Checheia de fogo na xereca, gosta de dar pra bandido Adora assarrar na droga dos amigos Veio pro Rebu pra desafiar o perigo Veio pro Rebu pra desafiar o perigo 31, ele é bandido O Chechão, ele é bandido Dambosão, ele é bandido Menorado, ele é bandido Pagodeiro, ele é bandido Tangerina, ele é bandido Tadanaite, ele é bandido Maninhões, ele é bandido Musquitinho, chatubinha GG3, o doguinha Ele é bandido Tidiana, cicatriz Viriel, baluquinha Ele é bandido O pipoca, o I30 O Jejão, ele é bandido Bariado Ele é bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido Centro Bem, vem, vem Vem dar pro bandido Didizo Ether night Vem, vem, vem Vem dar pro bandido Didizo Vem, vem, vem Vem dar pro bandido Didizo Vem, vem, vem Eh, tá Queijo uma do dendê Tu é bica, porra Checheia de fogo na xereca gosta de dar pra bandido Adora assarrar na droga dos amigos Veio pro rebu pra desafiar o perigo 31, ele é bandido O chechão, ele é bandido Tambozão, ele é bandido Menorado, ele é bandido Pagodeiro, trangerina, dananai, maninhon Musquitinho, chatubinha, GG3, o doguinha Didianda, cicatriz, biel, baluquinha O pipoca, o i30, o jejão Ele é bandido Ele é bandido Vem, vem, venda pro bandido de dizu 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 Alá, 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 alá Topa mais famosa, topa dos cria, né de filho? E aí